Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Quest no canal. E rapaziada, saiu a primeira atualização do Clash Quest, temos novidades, muita coisa nova, mas antes de qualquer coisa, já peço que se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Quest, notícias, novidades, tudo em primeira mão, só ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo. Bom rapaziada, primeira coisa que a gente tem atualizando o jogo, se você não sabe como instala ou atualiza, pra você instalar é muito simples. Vou deixar um vídeo aí nos cards, só seguir os passos, muito simples, muito fácil e vai dar certo, mano, só você seguir todos os procedimentos que vai dar bom. Ponto importante é que, se você já tem o Clash Quest instalado, vai aparecer pra você uma notificação, ou é só você pesquisar nos seus apps e jogos da Play Store que vai aparecer o Clash Quest e você clica em atualizar. É muito simples, não tem segredo, muito fácil. Outra coisa também é que o Clash Quest tá liberado em apenas 6 países. Os 5 padrão que teve no início, que era Islândia, Suécia, enfim, esses países que eu citei no vídeo do download, e também as Filipinas, que recentemente foi pra lá. Futuramente vai tá chegando aqui na América do Sul, no Brasil, Brasil é América do Sul, né? Mas enfim, vai tá chegando aqui, então só aguardar, mas dá pra você jogar mesmo sem estar no Brasil. Só dar uma olhada no vídeo depois que acabar esse vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente tem a respeito sobre atualização, rapaziada, é que muitas pessoas estavam pedindo energia mais fácil, tipo, que você pudesse batalhar várias vezes. Só que não, rapaziada, ainda não foi adicionado isso, você só tem o limite de 12 por dia, e também você, no caso, precisa de uma hora pra fazer cada ataque, tá ligado? Então, isso não mudou, continua a mesma coisa. Outra coisa também é que se você viu o vídeo sobre atualização do Clash Quest, o Orange Juice, pra quem não sabe, é um youtuber de Clash Royale, Brawl Stars, enfim. Ele comentou se vai ter PVP no Clash Quest, e o líder de comunidade do Clash Quest falou que sim, que é o mesmo do Clash of Clans, ou era. Enfim, ele falou que pretende ter PVP, porém não agora, então não é algo de agora. Mas enfim, mano, a primeira coisa que a gente faz quando atualiza o jogo, aparece esse príncipe aqui. Bom, já tem novidade então. Ei, there is some free, ok, sei lá o que, alguma coisa grátis no shop. Ok, vamos ver o que é grátis no shop, free, vou coletar, ouro. Congratulations, don't you great, don't you great, don't you great, free, grátis, tá, grátis, o que que tem grátis? Beleza, amigão, nove horas. Ah, ele fala que a cada, tipo, cada tempo, cada esse tempo aqui, vai chegar uma coisa grátis na loja, então você tem que ficar de olho. Isso é algo que, creio, que todo mundo já sabia, tá ligado? Então não tem muito segredo. Teve também diversas correções de bugs, não vou citar, porque são muitas, muitas correções de bugs. E na minha visão, não é algo que é tão importante assim, comparado com as coisas que chegaram dentro do jogo. A primeira coisa que a gente teve foi balanceamento. A luva de defesa do gigante foi substituída pela luva de ódio. Sabe essa luva aqui, ó, cadê? É no caso dessas habilidades especiais. Isso aqui era uma luva de defesa, agora foi substituído pra luva de ódio. A luva de ódio aumenta o ataque dele igual a proporção de pontos de vida perdidas até um máximo de 50%. É necessário só um gigante. Então, essa habilidade aqui do gigante é estilo... Essa habilidade aqui do bárbaro, tá ligado? É praticamente a mesma coisa. E você só precisa de um gigante pra usar essa habilidade. Ou seja, você não precisa fazer aquele combo, tá ligado? Então, creio que é um bagulho muito mais simples. Outra coisa que foi mudada também é que os níveis de poder dos itens foram balanceados para fornecer maiores aumentos de poder a cada novo nível. Ou seja, cada novo nível de tropa que você for upar vai ter um nível de poder maior. Outra mudança que teve também é que... Essa daqui é algo que já devia ter acontecido, mas não tinha. Que era o seguinte, mano. Canhão e morteiro acertavam dragão. Tropas aéreas. A partir de agora, não vai acertar mais. Isso eu acho que é algo que já tinha que ter tido desde o começo. Outra coisa também, rapaziada, é que a espada elétrica da PECA, essa daqui mesmo, essa Light Blade, ela não acerta mais muros, tá ligado? Antes ela atingia os muros, a partir de agora ela não vai mais atingir muro. Foram adicionados também como recompensas para baús da liga. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo a liga aqui? No final da liga, você vai receber baú. A partir de agora, você vai ter a chance de ganhar gemas na loja. Ou seja, já tem chance de ganhar... Pera, não. Você vai ter chance de ganhar gemas no baú. Você já tem chance de ganhar gemas na loja. Você consegue ganhar cinco, se eu não me engano. Então, dá para você ganhar de graça. E a outra forma de ganhar de graça é no baú da liga, tá ligado? Então, é uma maneira simples de você ganhar gema. Outra coisa bem legal para quem curte estatísticas, rapaziada, é que... Mostra aqui, ó. Tá ligado essas ilhazinhas aqui? Se você for dar uma olhada, mostra quantos ataques você fez. Pera aí, aqui, ó. Serve esse aqui também, ó. Ó, eu vou clicar aqui. Parece aqui, ó. Eu fiz duas batalhas e um total de 100%. Deixa eu ver uma mais difícil aqui, que provavelmente eu não fiz em duas. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, eu precisei de 21 aqui, tá ligado? Mas fiz 100%. Então, se você é uma pessoa que curte estatísticas, sempre mostra isso aqui. Tipo, quantos ataques você teve que fazer para atingir o 100% ou quantos ataques você já fez nessa fase em geral. Também, o desempenho de renderizações de gráficos foram melhorados. Ou seja, os gráficos foram melhorados. A partir de agora, também, teremos um botão de informação da liga que é mostrado no canto superior direito do menu da liga. Aqui, não dá para ver, rapaziada. Mas a partir de quando você, tipo, tem abaixo de 70 estrelas. Sabe essas estrelas aqui? Quando você tem abaixo de 70 estrelas, você não pode ver a liga, como que está o ranking, essas coisas. Porque você precisa bater 70 estrelas para poder jogar a liga. Ou seja, a partir de agora, você vai poder ter acesso, mesmo tendo abaixo de 70 estrelas. Mas, obviamente, você não vai poder jogar. E já falando sobre liga, rapaziada, teremos também uma novidade que é em relação a notificações que aparecem no seu celular. Antes, você só aparecia a notificação se você fizesse um ataque antes. Então, digamos que você fizesse um ataque na segunda, ele te notificaria na terça. E se você não fizesse o ataque na terça, ele não te notificaria na quarta. Mas, a partir de agora, independente do dia, se você fez um ataque na temporada, que, no caso, são sete dias, se você fez no primeiro dia, vai te notificar no último dia, tá ligado? Enfim, isso é algo que vai ajudar muito para você que não está tão presente assim dentro do jogo. Uma outra mudança que tivemos é em relação ao chapéu do bombardeiro. Eu não tenho o bombardeiro aqui para mostrar para vocês, então eu não tinha esse problema. Mas, o que acontecia, rapaziada, o chapéu do bombardeiro era um chapéu azul e a galera confundia com um mago. Só que agora eles colocaram o chapéu marrom. Então, se você tem o bombardeiro e não sabe o porquê mudou a cor do bombardeiro, esse é o motivo. A partir de agora, também, foi permitido a visualização da próxima fase no modo desafio. Bom, o modo desafio, eu creio que seja isso aqui, mano. Tipo, você vai clicar aqui, cadê, ó? Não, aqui não dá para ver. Mas aqui, ó. Então, digamos que você esteja na fase 4. Creio que você não conseguiria ver a fase 5. Ou seja, a partir de agora, você vai poder ver, tá ligado? Eu creio que seja isso. Eu realmente não entendi muito bem como que é isso. Ou você pode ver aqui na liga mesmo e ver as próximas fases da liga. Mas eu não entendi muito bem isso. Mas na minha visão, é que se você está aqui, mano, você vai com... E, tipo, não está liberado o 2, o 3 e o 4, você vai conseguir ver, tá ligado? Isso é algo que eu não posso confirmar porque realmente... Eu não sei. Mas eu acho que desafio é isso aqui, rapaziada. Enfim. Essas foram algumas mudanças de balanceamento. Na minha visão, tipo, não foi mudanças extremamente importantes. Acho que a única mudança legal foi você poder conseguir gemas no baú da liga. E também a questão do gigante. Porque isso... Opa, o que é isso aqui, velho? Olha. Ah, os caras estão pilantra, né? Doidinho para ganhar dinheiro, né? Está de sacanagem, né, mano? Os caras são palhaços, né, mano? Olha lá, a partir de agora está aparecendo oferta especial, rapaziada. Para você que estava em dúvida com o que gastar dinheiro, eu creio que isso seja algo importante. Mas vendo aqui, não compensa muito, não, velho. Mas enfim, mano. A partir de agora, vou passar todas as novidades aqui que realmente chegou de novo no jogo porque aqui são só balanceamentos e correções. Mas agora teremos um novo item. Esse novo item vai se chamar bússola. Você vai conseguir na... Oxi, a oferta saiu, velho. Oxi, está doido, né? Mas enfim, mano. O novo item vai ser uma bússola. Você vai conseguir de graça na loja ou comprando. E essa bússola vai ter a seguinte função. Você vai conseguir achar masmorras. Se você dá uma olhada aqui, tem só aqui as fases normais. Porém, você vai conseguir encontrar, tipo, uma nova ilha aqui, umas masmorras. E ela, obviamente, vai ter níveis, tal. Só que você vai gastar energia para fazer os ataques. Então, é muito importante vocês saberem disso. Assim que eu desbloquear a masmorra, eu trago aqui para vocês. E também, 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 temos os navios afundados. Está vendo aqui esses navios? Tipo, é a nova novidade do jogo. Você não precisa fazer nada. Esses navios afundados é a seguinte coisa. Você vai clicar, vai explorar e vai ganhar recompensas. Mesma coisa que você batalhasse. Sabe quando você vai batalhar aqui? É a mesma coisa. Porém, você não vai precisar, tipo, batalhar. Você só vai gastar energia. Você vai gastar energia. Vale lembrar que você gasta energia. Porém, você já ganha... Aqui, eu não posso pegar. Mas, enfim, mano. Você pode ficar farmando ouro. Acho que é assim, velho. Caraca, fica farmando aqui, ó. Que louco, mano. Ah, então, tipo assim, é tipo assim. Digamos que você não está conseguindo passar de fase, tal, e quer upar suas cartas. E você, pra upar suas cartas, você precisa fazer batalha. É só você vir aqui e ficar clicando. Eu acho que não compensa, cara, porque... Eu acho que compensa, assim, tipo, depende do nível que você está, tal. Vamos ver. Aqui, provavelmente vai conseguir menos. Aqui é 156. Então, quanto mais alto o seu nível, você vai ganhar mais recompensas. Isso é algo, uma opção pra você que quer ganhar recompensas sem batalhar. Algo legal, tipo, digamos que você está jogando, sei lá, o tempo todo, você não está tendo tempo pra jogar e você está com 10. Aí você precisa gastar esses seus ataques. É só você vir aqui e pegar, mano. Tipo, você gasta seus ataques e não precisa ficar jogando o jogo. Isso é algo que, na minha visão, é muito interessante e ajuda de certa forma, mano. Mas, enfim, essas foram as novidades sobre a nova atualização. A primeira atualização do Clash Quest. Logo, logo, teremos mais novidades porque o jogo está apenas em fase beta. Então, só ficar ligado aqui no canal porque eu vou trazer tudo. bom rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like, inscreva no canal, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo e é isso rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.